Oi, que divertido, se tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de diversão e essa é a Lua Eu sou a Amandinha, eu de gravação E hoje nós estamos aqui porque é o aniversário das nossas bonecas O aniversário da Mia e... Luísa Estamos aqui com o bolo, o pudim Gente, essas cachinhas, as vezes é ruim, elas não chegam Abre aqui, tem quatro cirurgias Gente, é que a gente aproveitou os doces das florestais mentes E aí como tinha muito que a gente não poder comer o quê? A gente botou aqui dentro das caixinhas Então a gente vai mostrar um pouquinho da festa pra vocês A gente trouxe algumas meninas que estão aqui Então se esquece, vem com a gente O tema do aniversário delas é... Moraninho Qual é barato? O tema do aniversário delas é moranguinho E elas chamam de moranguinho aqui, ó Não é bem moranguinho, elas chamam de moranguinho Ai, sua perna, tá O lacinho vermelho A blusinha branca A sainha... Hum, caiu De novo Tá, deixa A sainha vermelha também E o sapatinho também é vermelho Olha só que fofo Olha Coisa maravilhosa Então, vamos lá A gente trouxe uma convidada muito especial Que é a Isabelle Isabelle, fala um pouquinho da sua filha Ela é muito fofa Vê se ela não faz coisas mais lindas Faltou alguém aqui, né? Gente, faltou... Ela tem medo e já tem dente Ela não tem dente Como? Fala o nome dela, pelo menos Melina A minha aqui, ó A coisa mais bonita dessa festa E elas trouxeram presente Tem mais dali, só que elas têm vergonha Esse é o da Luisa Esse é o da Luisa E esse é o da Mia Dá vontade de botar agora essa aqui Olha, gente Aqui Obrigado 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 Você tá com o que? Não, você não quer fazer a sua boneca. Tá. Vamos mostrar a sua cadeia hoje. E o sustinho é pra você. Valeu. Depois de uma festa Olhem como a mesa ficou Mas então, que gostei Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo Se inscreva no canal aqui embaixo Nas redes sociais e meia-gum tá aqui embaixo E compartilhe com seus amigos E comentem qual o nome da bebê de vocês Se vocês tiverem Que a gente vai adorar a sua vez Beijo pra um ano Bebendo qualquer colete